Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Feliz Natal pra todo mundo, muita paz, muita luz, né? E muita alegria, muita felicidade, tá bom? Que eu desejo pra vocês. E Natal, gente, não é só presente, Natal é você fazer caridade, tá? Faz uma cesta básica, dá um presente ao teu próximo, viu? Que Deus vai agradecer. E não é porque é Natal que a gente vai deixar as resenhas de mão, né, gente? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né, meus amores? Vamos lá, gente, falar daquela família. Jeito preguiçoso de ser. Tava vendo os stories dele, gente, que tem o pai da família falando lá que a vida dele... Aliás, o casal, né? Falando que a vida deles não era uma novela, não era uma novela. E sempre com aquele sac... é... sendo sacástico, entendeu? Falando que a mãe da... é... que tinham perdido o filho, que ela tinha perdido a mãe, que tinham perdido a casa. Aí depois ele veio com o sacasmo dele, né? Ai, eu não... ai, a mãe da fulana não morreu, a gente não perdeu o nosso filho. E sempre com aquele deboche, sabe, gente? Sempre com deboche. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus... Essas pessoas que fazem vídeo no YouTube, é... começam muito, muito humildes, né, gente? Muito... fazendo de coitadinho. Eles sempre... ele sempre foi muito bem claro que eles sempre gostaram de se vitimizar. Se você vê os títulos deles, né, gente? Sempre com aquela foto de quem comeu, não gostou. Ou... ou aquela foto daquela pessoa que tá muito mal de vida. As fotos deles sempre é assim, sempre a cara de coitado. Sempre a cara de coitado. E antes que você venha aqui no canal falar besteira, nosso canal é um canal de resenha. E se você não quer ser falado, não venha no tutube, não venha no YouTube. Não venha, simplesmente não... fecha o canal. Sabe por que vocês não vão no fecho? Sabe por quê? Porque vocês vivem disso. Tá bom? E vamos voltar, né? Aí, gente, ele sempre... ele sempre sacártico. Ai, a mãe da fulana não morreu, a gente não perdeu o nosso filho, não perdemos a nossa casa. Aí eu disse, meu Deus, como pode? Como pode? Aí depois quis insinuar que se a pessoa quiser ver os vídeos deles, tudo bem. Se não quiser, pode sair do canal. Gente, sabendo que eles vivem daquilo. Já pensou se todo mundo realmente deixasse de ver o que que iria acontecer? Com certeza eles tinham que arranjar um trabalho, né, gente? Porque não sabem... não sabem guardar dinheiro. Todo mundo sabe, gente, que eles recebem muito bem. Muito bem. Pra vocês terem ideia, gente, eles recebem duas vezes mais do que a Nanda Mel. E olha que a Nanda recebe bem. Recebe muito melhor do que a Nanda. Tá bom? E avisou sempre se vitimizando. E agora foram debochados, gente, nos stories. Debochando dos inscritos. Quem quiser ver, veja. Quem não quiser, só é sair do canal. Eu tô falando com as minhas palavras, gente. Mas ele quis falar isso, entendeu? Ele falou isso. Pra um bom entendedor, meia palavra basta. Tá certo? E eu, gente, acho... Essas pessoas que estão aqui no YouTube são extremamente mal agradecidas. Sabe por que elas são mal agradecidas? Porque elas estão onde elas estão, graças a nós que somos... Muitas vezes não somos inscritos. Mas a gente acompanha, a gente sempre tá vendo, dando link ou dando deslink. Aí tem gente, tem indie, né? Vocês sabem o que é indie, né, gente? Tem gente indie que vem falar besteira aqui no canal. Aqui é um canal de polêmica, meu amor. Se caso você não saiba, procura no Google, que é o Os Pais do Burro. Tá bom? Procura lá o que é polêmica que você vai saber. Tem gente que entra aqui xingando, gente, que entra me xingando, falando um monte de bobagem. Mas eu tô nem aí pra você, tá bom? Tô nem aí. Não gostou a plataforma, gente? É imensa. Pode entrar no canal que vocês quiserem, eles quiserem. Mas não, tem que entrar. Você pode dar sua opinião, sim. Agora vocês são baixos. Tem muita gente que é baixa demais. Começa a xingar. Ai, tu não tem inscritos, tu é isso, tu é uma pé, tu é isso, tu é aquilo. Esse pessoal eu tô tirando de letra. Ontem, gente, eu fiz um rapa aqui que vocês nem têm ideia. Pois é, gente, é isso. Um casal muito debochado. Esse stories dele, gente, eu simplesmente, ó... É igual aquele vídeo que ele fez no stories, gente, que ele mandou todo mundo tomar naquele lugar. Lembra? Mandou os inscritos tomarem naquele lugar. Que eu achei o cúmulo do cúmulo. Fiquei simplesmente assim, passada e engumada. Como pode, né? É isso, gente. Terminando aqui o vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. Ah, antes de eu terminar o vídeo. Será que só é eles que passam dificuldade? Quando a gente passa dificuldade com o dinheiro no bolso, é muito bom, né? Porque eles falam de recomeço. Mas, gente, recomeçar com o dinheiro no bolso não é recomeço, tá bom? Recomeço é quando você começa do zero. Quando você luta ali pra trabalhar, pra ganhar o que você quer. Aí sim. E são casais, gente, que aonde eles vão, eles arrumam intriga. É sim. Eles foram passar o ano novo na casa do Baida Pri porque a gente da polêmica sabia que eles estavam de mal. Eles só fizeram aquilo pra ver se tampava a boca da gente. Mas, pra um bom entendedor, do vídeo que eles fizeram, meia palavra basta. Que eles não estão bem, não. Entendeu? É isso, gente. Aquilo ali, gente, só é... só é fachada pra eles ir embora, pra dizer que eles vão embora pra Santa Catarina numa boa. Só que não. Tchau, tchau, ó. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.